O condicionador hidratante jasmin da linha Flora é um convite para um ritual de hidratação profunda, leveza e perfume delicado para seus cabelos. Com ingredientes naturais e vegano, proporciona hidratação sem pesar, fortalecimento dos fios e brilho intenso. Sua fórmula única, com depantenol, queratina e extrato de jasmin, restaura a fibra capilar, promove maciez e volume natural. Livre de produtos químicos nocivos e não testado em animais, é seguro para todos os tipos de cabelo. Para usar, aplique nos fios úmidos após o shampoo, massageie suavemente, deixe agir por alguns minutos e retire com água. Desperte a leveza, o brilho e o perfume encantador dos seus cabelos com o condicionador hidratante jasmin da linha Flora.